Música Quem quiser, eu pudesse te beijar, quem quiser, eu pudesse vim ficar com você E amanhecer no teu braço, depois de uma noite de amor, fazer um carinho e sapato, o barulho do vento, sem preconceito do leite, fazer tudo com você Amor, é pouco, pequena, bobeira, tempo do meu coração, saca, bobeira, besteira, tem uma vencer, nação, indenção, consequência da paixão Ai, quem quiser, eu pudesse te amar, quem quiser, eu pudesse te beijar, quem quiser, eu pudesse vim ficar com você Ai, quem quiser, eu pudesse te amar, quem quiser, eu pudesse te beijar, quem quiser, eu pudesse vim ficar com você E amanhecer no teu braço, depois de uma noite de amor, fazer um carinho e sapato, o barulho do vento, sem preconceito do leite, fazer tudo com você Amor, é pouco, pequena, bobeira, dentro do teu coração, saca, bobeira, besteira, tem uma vencer, nação, indenção, adeus, infusos, consequência da paixão Ai, quem quiser, eu pudesse te amar, quem quiser, eu pudesse te beijar, quem quiser, eu pudesse vim ficar com você E amanhecer no teu braço, depois de uma noite de amor, fazer um carinho e sapato, o barulho do vento, sem preconceito do leite, fazer tudo com você Amor, é pouco, pequena, é pouco, pequena, não háfounder, PP, bater, babuira, besteira, tem uma vencer, nação, indenção, adeus, enfim, câ życia, escuta da paixão E amanhecer no teu braço, depois de uma noite de amor, fazer um carinho e sapato, o barulho do vento, sem preconceito do leite, fazer tudo com você Amor